Mas agora eu vou receber aqui nos nossos estúdios o Padre Sidney, ele que é prefeito de liturgia do nosso santuário e vai fazer um pouco do balanço das celebrações, de tudo que aconteceu nesses primeiros dias de Romaria aqui no Santuário do Pai Eterno. Bom dia, Padre Sidney. Bom dia, Padre Gilson. Que coisa boa. Bom dia a todos que nos acompanham neste momento. Ótimo. Padre Sidney, quem veio à Trindade neste primeiro final de semana da Romaria teve a oportunidade de participar de inúmeras celebrações. Como o senhor avalia esse primeiro final de semana? Então, esse primeiro final de semana já surpreendeu a nossa expectativa, uma quantidade que nunca vista nesse primeiro final de semana de tantas pessoas vindo para cá. O ano passado, a gente podia falar que o primeiro final de semana deu muita gente, porque teve o show do Roberto Carlos, mas nesse ano a gente viu que, nesse primeiro final de semana, a quantidade de peregrinos, romeiros, que de fato vieram aqui para rezar, para fazer o seu encontro, de agradecimento ao Divino Pai Eterno. E, de fato, viveram uma experiência tão bonita aqui no santuário. Nós que estamos neste ano com o tema sobre a oração, né, toda a nossa missão aqui é a oração, né, na prática e também refletindo sobre a oração. E que beleza poder andar pelo santuário, ver quantas pessoas rezando, expressando ali a sua fé, seu amor, todas as celebrações praticamente com a participação muito grande de pessoas, né. Estava ali há pouco, até falou alguém, né, eu sou do ar muito cheio, sabe que precisa comprar igreja para entrar, porque hoje está difícil de entrar, né, pela quantidade de pessoas. Mas vimos, de fato, a devoção, a fé, o amor, o carinho. Quantas pessoas, né, chegando aqui ao santuário, quantas pessoas vindo a pé para cá, né, quantas pessoas, há muitos carros de bois também chegando, os carreiros. Então, assim, nos surpreendeu já nesse primeiro final de semana, era a busca, né, de fato, das pessoas estarem buscando esse encontro, esse momento de oração, de espiritualidade. E nos surpreendeu bastante. Padre Sidney, uma novidade da Romaria desse ano são as missas que estão acontecendo no Canteiro de Obras. Nós já celebramos mensalmente lá no Canteiro de Obras, mas você que vem à Trindade, durante a Romaria, você pode participar da celebração. Eu celebrei lá no domingo e pude testemunhar a oportunidade que os filhos do Pai Eterno têm. Participam da missa e logo em seguida tem uma visita guiada com os engenheiros da obra. Olha que bacana. Então, além do Canteiro de Obras, tem celebrações em outros lugares, não é isso, Padre? Então, o Canteiro de Obras, normalmente na missa mensal, as pessoas podem só ir ali no térreo, né, participar ali da missa. Na obra, além de você poder participar da celebração, de participar da missa, todos os dias da Romaria, às oito da manhã e às quatro da tarde, você poderá não ficar apenas ali, né, no térreo, mas poder subir, né, na parte já construída ali, no mezanino, já no piso onde vai ser a igreja, onde vai ser o novo santuário, né, tendo ali acompanhamento dos engenheiros, que pode ajudar nessa dimensão para perceber, né, o que vai ser feito. Temos lá também na obra o QR Code, você põe o celular e pode apontar para algum canto daquela obra e vai aparecer, de fato, qual é o projeto que vai estar ali daqui uns dias, né, com a ajuda, com a colaboração dessa grande família de amor, né. Então, acho que essa imensão, né, na obra, também aqui no espaço, né, família de amor com óculos, podendo ver, acho que essa imensão vai ajudar cada Romeira, cada membro dessa família a perceber a grandeza daquilo que a gente está construindo, a beleza e a grandeza daquilo que a gente está oferecendo ao Divino Pai Eterno, que deu, né, que dá esse amor sempre a cada um de nós. Olha só, você que está em casa, está podendo acompanhar imagens, né, da realidade virtual de como vai ficar a nova Casa do Pai, o novo Santuário do Divino Pai Eterno, aqui em Trindade, Goiás. Padre Sidney, para finalizar a nossa conversa, eu queria falar sobre uma curiosidade. Nós sabemos que milhares de devotos virão à Trindade e para isso é preciso muita hóstia, né, isso. Fale um pouco como é a expectativa, né, como é a fabricação, como o senhor tem cuidado desse elemento tão importante na Romaria. Então, aqui nós, né, adquirimos as hóstias aqui em uma empresa perto, né, na cidade aparecida de Goiânia, e nós já planejamos, desde o início da Romaria, um milhão de partículas, sendo que eles já estão se preparando, caso haja a dimensão da necessidade, eles vão trazendo mais, né. Então, assim, de ponto inicial, foi pedido um milhão de partículas, mas a empresa já está preparada, né, para poder nos oferecer, de forma também que o alimento, que se torna a Eucaristia para nós, o alimento do próprio corpo e o sangue de Cristo, mas de uma forma mais, podemos dizer, mais fresquinho, o alimento mais fresco. Então, a gente deu esse ponto inicial com essa quantidade, mas estão preparados para nos ajudar e fornecer tudo aquilo que foi consumido, de fato, aqui na Romaria. E, Padre Sidney, qual é a expectativa para as próximas celebrações? No final de semana, nós tivemos a Missa dos Foliões, nós tivemos a Missa das Crianças, da Juventude. Quais são as expectativas para as próximas celebrações? Algo que marca profundamente a Romaria é o desfile dos carros de boi, os carreiros, também os muladeiros, os cavaleiros, na próxima quinta-feira, né, a partir das sete e meia da manhã, saindo ali da Praça da Igreja Matriz, indo até o Carreiródimo, esse momento que é muito especial para os romeiros, né, que é essa procissão com os carros de boi. E também, voltada aos carreiros, no sábado, assim que meia, uma missa meio estilo sertaneja, mesmo para o povo do campo, desses carreiros que trabalham no campo, que traz o alimento, né, para as cidades, o alimento para todos nós. Então, é um momento mesmo de reconhecer e pedir a benção especial, né, para eles. E o tríduo sempre vai nos apontando já essa participação, aproximando da festa, né. Hoje já me surpreendeu porque normalmente na segunda, na terça, quarta, a partir de quarta agora vai subindo de novo. Mas como eu faço o terço pela manhã, a procissão na penitência, me surpreendeu a quantidade de pessoas em plena segunda-feira, ali na praça, né, participando da procissão e também da missa pela manhã. Então, temos que, né, coração cheio de alegria, já se aproximando agora da festa e virar muitas coisas boas. Muito bem. Só uma informação importante, né, quem vem à trindade sempre também recorre ao sacramento da confissão e de que hora a que hora o atendimento acontece no santuário. Então, nós temos um grupo de 80 padres que está atendendo confissão praticamente o dia todo. Temos aqui no santuário o atendimento das seis da manhã às 21 horas, sem intervalo do almoço, tem várias equipes determinando em cada horário, 10, 15 padres por horário, sem intervalo, das seis da manhã às 21 horas, e lá na Igreja Matriz, o Santuário Velho, das 8 às 18 horas. Muito bem. Muito obrigado, Padre Cidro, pela sua participação, pelas informações que são importantes para o devoto Romeiro que vem esses dias de Romaria, a cidade de Trindade, fazer essa experiência de Romaria, na Romaria deste ano.